Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias em que apareces inteira Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens Terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina É como se eu fosse um saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu estou apaixonado por uma menina terra Signo de elemento Terra Do mar se diz terra vista Terra para o pé firmeza Terra para a mão carícia Outros astros me são guia Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu sou um lião de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente Gente é outra alegria Diferente das estrelas Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a vida Que realizas Eu sou um lião de fogo Que a força mande coragem Eu sou um lião de fogo Quem jamais te esqueceria Terra Terra O mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante O errante e navegante Quem jamais te esqueceria Onde está a gente E aí